Quem acompanha a área de perto percebeu que a Band fez algumas alterações. E nesse vídeo a gente comenta sobre o possível motivo dessas mudanças. Embora não enalteça muito, o grupo Bandeirante de Comunicação é um dos maiores do país. Faz parte do grupo a TV aberta, algumas rádios e até canais de TV por assinatura. Mesmo com uma estrutura tão grande, vira e mexe sai notícias que a Band está enxugando o custo. Talvez esse seja o motivo da Band perder tantos profissionais para outras empresas. O primeiro grande exemplo é a Roberta Russo. Ela se destacou muito no grupo, passou pela rádio e pela TV Band News. E lá chegou até a ser apresentadora. Mesmo com reconhecimento, ela deixou os estúdios para ir para a rua. Ser repórter da mais novata CNN Brasil. A repórter Roberta Russo está em Guarulhos, o terminal mais movimentado do país. Boa noite, Roberta! Oi, Moana, boa noite pra você. A gente fala direto do aeroporto de Guarulhos. Tatiana Vasconcelos e Aline Middler também são dois grandes exemplos de profissionais que vazaram da Band. Atualmente, ambas estão no Grupo Globo. Tatiana na rádio CBN e Aline na Globo News. No ano passado, surgiu uma parceria que muita gente achou que seria a salvação da Band. A Band fechou parceria com a China Midi Group, que é conhecida como a voz da China e pertence ao governo do país. O acordo firmado nesta segunda-feira vai possibilitar mais do que uma troca cultural, mas também impactos nas negociações econômicas entre Brasil e China. O acordo leva para os canais Arte 1 e Band News TV o programa Mundo China. O contrato de cooperação prevê parcerias em produções jornalísticas e na área do entretenimento. Mas não foi só a Band que acabou sendo beneficiada pelo interesse chinês. Na época, a China assinou outros acordos com a TV Globo e a TV Brasil, que é uma TV pública operada pelo governo federal. Mas não tem como negar que a Band foi a mais impactada, né? Já que a TV Globo é a mais rica do país e a TV Brasil, por ser uma TV pública, não tem interesse financeiro, já que é bancada com dinheiro público. Por isso, não vimos grandes mudanças. Mas já na Band, não tem comprovação. Mas estranhamente essas mudanças aconteceram depois que a Band fechou esse acordo. Você deve lembrar do problema diplomático que Eduardo Bolsonaro criou com a China, né? O deputado escreveu ontem à noite em rede social. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Isso desenrou lá em Brasília e o pai dele teve que resolver. Mas a Band, que tem acordo com o governo chinês, teve que se posicionar. Por quanto tempo ainda veremos um idiota ocupar a cadeira de Rio Branco, Afonso Arinos e Santiago Dantas? Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação. Sendo justo, a Band já faz esse tipo de editorial há bastante tempo. Mas é claro que esse relacionado à China chamou bastante atenção. Dias antes desse editorial, a Band anunciou o final do seu principal jornal matutino, o Café com Jornal. Aqui na Band, a gente se despede hoje dessa canequinha aqui que vai morar sempre no nosso coração. Depois de uma história de seis anos, a gente não está lamentando nada aqui. A gente está celebrando o sucesso do Café com Jornal, que virou uma referência nas manhãs, mudou a cara do noticiário matutino e a Band continua andando para frente. Eu ia te dar um abraço, mas melhor não, por causa do coronavírus. Um abraço? Vem cá, que coronavírus, o quê? É claro que não foi divulgado o motivo do fim, mas boatos dizem que foi por conta da baixa audiência. A Band chegou a desligar funcionários e, para não fazer o mesmo com o âncora Luiz Megali, mandou ele de volta para a rádio Bandino e o ZFM. O que algumas pessoas entenderam como rebaixamento, já que quando ele foi da rádio para a TV, existia a palavra promoção envolvida. Mas Megali não ficou parado e também, segundo o Notícias da TV, ele já gravou o piloto, que é uma espécie de teste para a Record. No lugar do Café com Jornal, a Band colocou o primeiro jornal. Seja qual for a hora que você acorda ou que vai dormir, não perca tempo. A informação que você precisa está aqui. O programa começa 15 minutos antes do Hora 1, abrindo a sua programação às 3h45 da madrugada. E a mudança mais recente foi no Aqui na Band. Suas manhãs terão um ritmo novo, com muita notícia, informação e entrevistas. De um jeito leve e descontraído, nós vamos falar sobre moda, saúde, celebridades. Todos os dias, dicas que vão fazer sua vida ficar mais prática. Eles emitiram Silvia Popovic e outros três colunistas. Em uma conversa com Patrícia Kogut, a Silvia disse que não esperava demissão e que o programa estava indo bem, inclusive com merchandising fechados. Diante disso, fica a dúvida. Ou a China Medium Group está colocando o dedo e fazendo mudanças na Band. Ou o seu acordo não tem feito a mínima diferença e a Band tem que tomar decisões para reduzir ainda mais os custos. E aí, o que você acha? Comenta aí embaixo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Não se esquece de dar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais os próximos vídeos, hein? Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho